o Diário da Quarentena por Juliana Marques Caldeira Borges Olá como vai eu vou indo e você tudo bem tudo bem eu vou indo correr pegar meu lugar no futuro e você tudo bem eu vou indo em busca de um sono tranquilo quem sabe ou sua voz do Paulinho ecoar pela sala e me pergunto a 76 dias quem sabe o que quem consegue algum sono tranquilo 76 dias hoje em que tranquei algo em mim ainda não sei o que foi e devo descobrir só no futuro se lá conseguir pegar meu lugar estará reservado serei uma das sobreviventes dessa catástrofe o Brasil terá sobrevivido a esse tempo no início vem uma estranheza depois medo perplexidade indignação medo solidariedade medo preocupação medo eu poderia escrever aqui dezenas de nomes dos sentimentos que entram e que saem pelo meu corpo e o medo estaria tecendo uma costura infinita entre eles tem que bordar palavras nessa costura ter ser uma mistura de texto com a coragem de olhar o mundo lá fora enxergar os acontecimentos horríveis que surgem junto com essa pandemia preciso entendê-los para seguir e juro que tento pensem como Freud lidaria com tudo isso lembro de mal-estar na civilização seu texto tão atual em sua resposta a Einstein porque a guerra nos dizendo que só o amor pode dar conta da pulsão de morte tento manter alguma emoção mais equilibrada que não atupele minha razão afinal temos uma psicanalista se lançando nas ondas da web e se colocando a trabalho nessa travessia longa por vezes insuportável compartilhada com clientes amigos e família no plano virtual é lacan do real ao simbólico preciso não me afogar no mar imaginário de um convite 19 que como significante já tem feito estragos em demasia alguns até piores do que como vírus digo para mim angústia que preciso acreditar nos homens na ciência e na arte nos homens ficando cada vez mais difícil na ciência essa ainda faça algumas apostas na arte a arte essa tem funcionado como um coradouro que abriga meu barco e não deixa a deriva a arte salva salva um pesar esse vírus ter começado a levar dela uns muito bons levou nosso bêbado com chapéu coco e muitos outros tem levado também anônimos tanta gente um país onde sobreviver já era uma luta diária agora o fim dessa luta dobrou em números incontáveis ainda assim tentam entregar essa frase todos os dias quase como um mantra a arte salva a arte salva respiro repito busco um livro um disco um filme busco me cercar do que faz meio inconsciente desejar a vida podendo estar online quando e onde sou chamada a trabalho quero plantar meus amigos perto de mim e para eles recito poemas tentando trocar o afeto que nos enlaça nessa distância inesperada escrevo para desenhar palavras de sossego enquanto penso novamente que a arte salva me lembro das lives diárias que nos livram de todo o mal amém sinto notas e canções fazendo um amor circular como freud recomendou e agradeço fico entre teresas cristinas mônicas ou de longe verônica sergios afonsos rosinhas fico nesse apego e não solto o acorde de ninguém fico com meu mantra rezando para ser salva esperando o dia de dizer para semana talvez nos vejamos quem sabe quero acreditar que haverá saída ao final de tudo e se findar desejarei ter feito como na canção do chico amores serão sempre amáveis futuros amantes que saça amarão sem saber com o amor que um dia deixei para você até lá continuo por aqui contando meus dias minhas noites abrindo a tela do divã repetindo meu mantra recitando poemas revendo letras do aldir e pensando como ele genialmente imortalizou tão antes o que me salva agora a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar a arte salva a esperança também